Sei lá, sabe? Os cara tem umas frases de empaque. Mas eu acho que isso quando você vai participar, a Globo arruma dessas pra... É, então, arrumaram do pegador pro cara. Arrumaram do pegador, ele não pegou ninguém. E saiu de X9 lá, velho. Como seria a sua frase de empaque, garotinho? Nunca deixo comida sobrar. É, eu também não. Não dá não, velho. Mano, eu vou falar um dia... Né, eu falava que minha mãe falava um dia, eu não vou estar mais aqui. Ué. E vocês vão ficar, ai, como era legal o BT, ai, BT. Não, pô, eu tô te perguntando uma frase de impacto da hora, velho. Não, mas e que tava o BT, mas o Gal tá indo pro lugar maluco. Chega lá, astrô. Mas, tipo assim, você poderia falar, odeio desperdício, eu aproveito tudo, tá ligado? Aí, tá vendo? Aí, aí. Não curto desperdício, tipo assim, é da hora, você é um cara sustentável, tá ligado? É isso. Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas. E skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo. Também é herói aqui, velho. É duro, beleza. É porque tem aquilo, né? Pra quem ama o feio, bonito, ele parece. Não é alguma coisa assim? É isso, velho. É. E o BT é muito amado, velho. Eu também, velho. Às vezes ele manda uma boa, é, velho. Aí ele volta atrás no final, velho. Tá pegando fogo, bicho! Nem porque ele saiu. Porque ele tá pegando. O que é aqui? Opa! Ele nem percebeu que o boneco... Tá pegando fogo, aí teu boneco parou de pegar fogo, aí ele voltou a pegar fogo. Você nem viu, cara. Eu não vi, eu não vi. Você pegou fogo duas vezes? Ele pegou. Ele queimou até o final, Laux. Ele queimou até o final, velho. Gal caiu na risada ver a estatística de BT. Caralho, garotinho. Eu queria te dar os parabéns, velho. Pô, essa época aqui, você tava junto, mano? Não, nunca cheguei com ele no teatro, não. Nossa! Garotinho! Ele chorava muito contra, pra falar a verdade. É muito teori contra a gente trechida. É, amigo. Isso aí é triste, pô. Nossa, que triste. Caralho, velho. Aí, quando você vai ver com o verdinho, é tipo assim, contra a Colômbia, Liminha. Tipo, o tio é contra a Colômbia. Caralho, velho. Que loucura, hein, garotinho. Que alastro, velho. Que alastro, velho. Leiteiro, né, velho? O leiteiro ele fala, velho. Isso daí, isso daí era eu leiteiro também. Isso daí era eu, trabalhando. Trabalhando das oito às seis da tarde e depois indo treinar, velho. Né? Pera aí, deixa eu dar uma ligada na lanterna aqui. Aqui, ó. Aqui. Vem, vem, vem. Fatiou sul. Cadê? Calma aí, meu amigo. Ó, aqui. Entrou. Tem TV. De onde? Aqui? É, essa aqui. Beleza, eu vou abrir aqui também, ó. Ó. É, por que que tu fechou a porta? Se tivesse um zumbi, pra tu rir, né? Beleza, então. Beleza, então. O negócio, irmão, é que eu, dentro de um quartinho, um, dois, três, até cinco zumbis, eu me viro. Não sou igual tu, não. Que vou morrer, não. Obrigado? Esse jogo aqui é igual você mesmo falou. Eu morro quando eu quero. Ó, aqui tem cama de casal, ó. Uh, eu vou entrar aí, hein? Aqui destruiu, ó. Aqui o Gal já passou. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, você tem... Ei, amigo, você tá com quase 40, meu amigo. Você vai ficar segurando porta. Ah, não. Ele fez uma barrigada. Ele barrigou a porta. Ele fez uma barrigada. Eu não tô acreditando nisso, não, cara. Tu é, garotinho. Sério mesmo. Eu não tenho, né? Você tem 30 segundos pra abrir essa porta. Você tá seguro, garotinho. Aí é Kulauks, aí é Kulauks. Como assim comigo? Ó, VT, eu vou dropar um presente pra você no chão. Você vai pegar assim que você sair. Olha a sombria dele. Olha só. Bora, pô. Abra isso aqui logo. Eu tô descendo, garotinho. Eu pulei, fraturei, dano muito grave. Dano muito grave. Eu tô indo pra minha casa, pegando o frio do carro aqui. Peraí, porque eu tô descendo. Eu tô com frio, tá debatendo frio, arrepiado. Peraí, peraí, peraí. Eu tô com frio, velho. Tô com uma roupa, tá frio. Ele tem, ele pulou. Deixa, peraí. Deixa eu fazer a avaliação. Fica parado. Peraí, peraí. Peraí, peraí, tá fazendo remix aí. Beleza, hein. Seis a três, era forçar o nosso, velho. Faz fila da mãe. Tá sem coletidões aí. Que beleza, Eleninha. Pra mostrar que o BT lá, alemão, vai pagar um sapo pros caras agora. Cutucou lá o capitão, mandou pausar, ó. Que BT alemão? Vai ver, calma aí. Você vai ver. Ah. Vai pagar um sapo. O câmera não tá nem querendo mostrar lá. Coisa tá feio. Não quero nem mostrar lá. Ó lá. Isso é a raça. Isso ainda nem é o moco. O meu medo é esse. O meu medo é esse. O meu medo é esse. É disso que eu tô com medo. É o BT alemão, porra. Quem não tem medo desse? O medo de todo mundo é esse, porra. É o BT alemão, bicho. Pega, é complicado. Peraí, tem um dia, eu vou ser aqueles véio fazendeiro que tem, tipo, uns cachorros grandes. Você vai colar e eu vou falar pro cachorro que pega, mano. Pra botar, pra estraçalhar, mano. Pra você ver que a cara desce. Que isso, cara? O cachorro vai demorar uns três dias pra estraçalhar ele. Não é não, garotinho? Porra. Fica uma conta aí, velho. É uma brincadeira. Aqui, ó. Não, tem aqui embaixo também, ó. Primeiro, ó. Aqui, aqui embaixo. Faltou essa parte de cima. Você vestiu a calcinha por cima da cueca, BT? Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Tá meio estranho isso aqui, velho. E tem um sutiã aí em cima, porra. Peguei o parpa, tu. Que sutiã? Vai se lascar. Você quer fazer a resinha boa, tá? Você pegou conjunto pra ele? Eu tô com a cueca de onça e aí eu peguei a calcinha. Poxa, não é a calcinha. Agora que eu vi que tá cavadinho. Sai fora, meu irmão. Eu peguei a calcinha. Agora eu vou. Agora eu vou também, velho. Agora eu vou, velho. Não, certeza, sem discussão, um RMRzinho. Mas, Eliminha, dá pra jogar com o garotinho e chegar, velho? O BT arrasta um pouco. É, arrasta, né? Mas dá pra você ser um técnico, garotinho. Não, vocês pegam pesado, pô. Você fica, tipo, rato feliz, tá ligado? Você não quer ser nosso rato feliz, garotinho? Só na resenha, só na gude, só dando a gude, tá ligado? Só ali, ó, mandando ele de soquinho. Só na energia positiva, velho. Elefante feliz. Ló. Porra, garotinho. Vai deixar mesmo, garotinho. O Climiano não tem mais o que fazer, não, Gal. Não tem mais o que fazer, velho. Aí você faz, tipo, quando nós ganha o round, você faz, tipo, o Claudinho bochecha com a trompa. Lembra, lembra, lembra da tromba, velho? Da tromba. Tô ligado. Ia ficar mó good, velho. Em vez do ranking Lucy, você faz só a tromba, velho. Nem sempre vejo a vida linda, também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda, volta muito tempo pra trita. E eu ainda entro pra trita, talvez lá pros meus trinta e um. Mas se não der, faça minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu. Olha ele com ele, faz tudo. Me dedicando, esse é meu mundo.